Pessoal, peixe aqui Só tô passando pra falar sobre a nova coleção Chili Beans, inspirada em Star Wars Que tá maravilhoso Tem óculos baseado no Han Solo Tem óculos baseado no BB-8 Mano, tem óculos baseado no Grogu Tá muito lindo Eles me mandaram óculos aqui da Millennium Falcon E eu vou te falar que é o óculos mais bonito Que eu já ganhei Aliás, eu nunca ganhei um óculos Então foi o óculos mais maravilhoso que eu já ganhei na vida Muito obrigado aí Chili Beans Então é isso Confere aí na descrição E vai lá, tá bom? Um beijo e é nóis Tchau Resumo da saga Star Wars em 6 minutos Como eu acho que foi Episódio 1 Tem uma dupla de Jedi lá pra resolver um negócio político Que ninguém liga direito Aí no meio de toda a confusão Aparece o Darth Vader criança E o alienígena mais carismático do mundo Só que ao contrário Aí o homem vermelho vem, muito bravo E aparece e mata o mestre Aí o outro Jedi fica bravo e mata o cara vermelho E corta ele no meio Ele adota o Darth Vaderzinho E o mestre Yoda fica meio bolado E fala Isso certo não ia dar É, é assim que ele fala Episódio 2 Darth Vader, jovem adulto e o Obi-Wan Agora são guarda 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 costa da rainha Natalie Portman Uma assassina aparece Tem perseguição de carro voador Aí a assassina morre O Obi-Wan fala com um ETzinho sobre clone Ele acha o cara da série do Mandalorian E leva uma surra Aí o Lorde Dukan corta o braço do Anakin O mestre Yoda usa poderzinho Jedi E o Lorde Dukan sai correndo E... Episódio 3 O Anakin o Obi-Wan entra lá numa nave Pra resgatar o Palpatine Que é claramente um cara maligno Mas ninguém percebe A Anakin corta a cabeça do véio lá Que é o outro véio Fala Muito mal E a nave cai E o Darth Vader sonha Que a Natalie Portman morre E o véio do mal diz Que ele tem um esquema da hora Pra ninguém morrer Aí o Samuel Jackson perde a mão E o Anakin vira o Darth Vader Luta com o Obi-Wan Perde as pernas E fica gritando Eu te odeio Eu te odeio Eu... Ah, eu te odeio O Padme morre Depois de dar a luz Pra dois personagens Dos outros filmes O Luke e a Leia Episódio 4 O Darth Vader entra meio bravo Na nave dos rebeldes lá Pra pegar os planos Pra destruir a Estrela da Morte Todo mundo sai correndo Os robôs caem no planeta deserto O Luke encontra os robôs E descobre que tem uma princesa em perigo O Obi-Wan, o Han Solo e o Chewbacca Se juntam pra salvar a princesa E ela fala que o Luke é um anão Rolam uns piu-piu-piu-piu-piu Eles caem no lixo O Obi-Wan evapora A Estrela da Morte explode E aí eles ganham medalhas Menos o Chewbacca Episódio 5 O filme começa com o Luke na neve Andando com o cavalo estranho dele Quando de repente Ele é atacado pelo pé grande Ele corta o bicho E se salva Aí o Obi-Wan fantasma Aparece e fala Luke, vá ao planeta Achar o Mestre Oda Lá no planeta Pântano O Império chega Todo mundo sai correndo O Han Solo entra no meteoro Que tem uma minhoca gigante O Loki encontra o Mestre Oda Aí o Mestre Oda Fala Mestre Oda, eu sei E o Luke fala Credo O Han Solo e a Leia Vão para a Cidade das Nuvens Encontram o Lando E logo depois são traídos Darth Vader aparece Prende geral Luke sente que a para Tá toda zoada Fala pro Yoda Que precisa ir embora O Yoda grune Umas palavras estranhas Luke ignora E sai fora Leia diz que ama O Han E ele diz que tá ligado Depois disso O Han Solo Vira um tipo de Barra de chocolate gigante O Luke luta contra o Vader Perde a mão Descobre que ele é pai dele Fica bolado E cai num buraco Episódio 6 C3PO e outro robozinho lá Vão até o Jabba Negociar a vida do Han Solo Que tá preso por algum motivo Dá tudo errado E o Luke tenta consertar Toda a cagada Ele chega todo estiloso De preto Dando pirueta E balançando a espadinha de luz O Mandaloriano Cai na boca do bicho A princesa enforca o Jabba E todo mundo fica de boa Eles entram na Nova Estrela da Morte Pra destruí-la de novo Aí os ursinhos ajudam eles E tudo mais O Luke enfrenta o pai Tira o braço dele Como vingança O Imperador fica rindo E fala que o Luke Tem que matar o pai Pra virar o novo melhor amigo dele O Luke diz Sai fora Otário E o Imperador fica chateado E dá choque No sistema do Luke Darth Vader Chuta o Imperador Pro buraco Morre O Luke Chora E tudo Acaba em festa Episódio 7 O filme começa com o piloto Fugindo da primeira ordem Que é tipo o Império Mas que é liderada Pelo Kylo Ren Que é tipo o Darth Vader O Stormtrooper Fica bolado Com tudo que tá acontecendo E foge com o piloto Eles caem no deserto E o piloto afunda Mas deixa a jaqueta O Stormtrooper Que agora chama Finn Encontra uma garota Que tem um bastão E plota muito bem O Império Primeira ordem Corre atrás deles Aí eles acham O Han Solo E o Chewbacca O Han fala que tudo é verdade Eles falam Oh E a menina Se chama Rey E é capturada Pelo Kylo Ren O Han O Finn E o Chewbacca Vão resgatar a menina Rola mais Piu, piu, piu Kylo Ren mata o Han Solo Bate no Finn E depois a Rey Bate no Kylo Ren Aí ela acha o Luke Episódio 8 Depois de ficar 3 horas Olhando pra Rey O Luke joga o sabre De luz no mar Bebe leite azul Da teta da vaca alienígena E diz que esse papo Jedi É bobeira E que não vai treinar ninguém O Finn acorda E descobre que tá Rolando uma perseguição De naves E a primeira ordem Tá pertinho De pegar eles Ele conhece uma fã E eles vão pra uma aventura Sei lá fazer o que No meio do trem A Rey Recebe uma chamada Do Discord Do Kylo Ren Sem camisa E fica sem graça Ela descobre a verdade Sobre o Luke Tentar matar o próprio sobrinho E coisa e tal Enquanto isso O Finn e a fã Estão cavalgando Os bichos lá A Rey decide resgatar O Kylo Ren Chega lá E enfrenta um tal De Snoke Que nem liga O Snoke morre O Kylo Ren Pede a mão da Rey Ela diz não Porque é muito nova E eles terminam A luta Eles terminam a luta Episódio 9 O Kylo Ren Eles acham o Lando Todo estiloso Como sempre Kylo Ren A primeira ordem Acham eles E sequestram o Chewbacca Por alguma razão A Rey tenta impedir Explode tudo Acho que matou o Chewbacca Fica dois minutos mal Mas depois descobre que não Matou o Chewbacca E tá de boa Aí o Bubble Freak aparece E manda a real Paul e Fih Arruma duas namoradas também A Rey luta de novo Com o Kylo Ren A Leia morre Kylo Ren muda de lado E vai junto com a Rey Dar uma sua no Imperador O Imperador solta um Kamehameha Falando que é fodão Mas a Rey consegue defender Com a sua frase de efeito Eu é que sou fodona Rey beija o Kylo Ren Ele morre de alegria Uma velha aparece e pergunta Qual é seu nome? Nome completo Por favor Aí ela Meu nome é Rey Skywalker O queêêêêêê wo Cultura E aí